Durante o evento foram apresentados programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. O ministro Milton Ribeiro falou em melhorias na estrutura das escolas públicas. Uma das coisas que eu pedi ao meu presidente Marcelo do FNDE, que é a pessoa que gerencia toda a questão de obras, é que as obras, as creches, as escolas, as quadras, elas pudessem ter uma remodelação. As escolas agora têm toda a preparação para receber, por exemplo, as placas fotovoltaicas, que não havia. Há agora também uma preocupação com o meio ambiente, toda a água de chuva, de reuso, também agora as escolas públicas brasileiras terão utilização. Um dos assuntos mais discutidos no encontro foi o desafio na educação por conta da pandemia. Essa é a grande preocupação do MEC, é poder ir atrás daqueles que se evadiram, atrás da qualidade da educação. Nós primeiro estamos tendo um diagnóstico para ver porque o Brasil é continental, então as diferenças regionais são muito grandes. Prefeitos de várias cidades do estado participaram do encontro na Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás. O chefe do executivo da capital falou sobre a importância dos programas apresentados. Juntos com esse programa iremos com certeza avançar na educação, que nós temos prioridade. Nós sabemos que devido à pandemia, a questão de educação hoje em todo o Brasil foi muito afetada. A média que se faz hoje, os educadores, os secretários, é de perca de pelo menos quase dois anos de estudos. Então, acho que se o Ministério apresenta um programa que possa avaliar e trazer uma estrutura maior, com segurança, para que nós possamos colocar os nossos alunos e rever esse tempo perdido, então esse programa é muito bem-vindo e muito bem-aceito. A vinda do ministro à Goiânia também serviu para tratar sobre recursos para a educação militar. Em Goiás, são 64 mil crianças e adolescentes matriculados nessas instituições. Alguns parlamentares também estiveram presentes. Para o deputado Jefferson Rodrigues, projetos na área da educação devem estar entre as prioridades dos gestores. Sabemos que há 20 anos atrás o mundo era outro. Hoje, com a inovação, é outro patamar e daqui a cinco anos. E o Estado de Goiás e o município de Goiânia têm que estar preparados. E vemos que tanto o governador Ronaldo Caiado como também o prefeito Rogério Cruz estão sempre em parceria com o Ministério da Educação, haja vista hoje a vinda do ministro da Educação aqui para o nosso município, para mostrar essas inovações. E aí E aí E aí